E aí galera, beleza? Começando aí o terceiro vídeo aí, terceira parte aqui, do velho satânico aí. Galera, não foi brincadeira aquele jogo Ija. O Léo aqui fez a experiência, e aí Léo? Eu joguei lá, mano, é muito ruim, beleza? Não faça isso em casa, beleza galera? Porque eu não tenho nem experiência até agora, quem tem mais experiência aqui é o Jaxon. Eu não tenho nem experiência, mas é muito atorrealizante, beleza? É, e o Davi também vai fazer esse jogo aí galera, mas não aqui, em outro canto aí, tá? Eu só digo a você Davi, cuidado, cuidado que esse aí é marcado, é, isso é muito marcado isso aí. Passou alguma coisa aqui, sério? Não, passou alguma coisa aqui na minha frente, entrando nesse quarto. Não, cara. Isso é muito sério mesmo, eu não tô brincadeira. Isso é coisa branca. Dá-me aí. Começa a gravar aqui. Então vai gravar. Salve galera, beleza? Aqui, Fui. Eu comecei a gravar aqui, eu vi uma coisa branca aqui na minha frente. Já vem aí. Ó, não é brincadeira. Ó, 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 uma arrepiando. Também tô me arrepiando agora. Eu não sei se eu sou sensitivo. Ó, ó aqui ó. Já tô arrepiado, tá aí. Eu não sei se eu sou sensitivo. Tá galera. Já vem aí. Mas, é que nem o Léo disse. Entrou aqui. A gente entrou também. Eu me arrepiei todinho, galera. Tudo vai arrepiar, né? Tudo vai arrepiar, né? O carro tá acabando, velho. Gente, a gente tá me subindo aqui novamente. Vocês viram como eu joguei lá no cabelo de hoje. Não foi fácil. Esse é o lugar que ele tá bonito. Velho satânico, é você que passou aqui? Nesse quarto? Bata aí em algum quarto desse. Não, você já. A gente tá avançando, velho. A minha avança? Minha bolsa? Minha bolsa. Vai ter essa bolsa, mano. Tem certeza? Tem certeza, vai ter essa bolsa. Cara, não sei. A bolsa tá avançando, velho. O que é isso, velho? Sério? Sério, velho. O que é isso, velho? É isso, velho. Não, não, não. Deixa eu ver esse novo. Calma aí! Ó. Calma aí! Calma aí! Que nem correu, né? Qualquer coisa é a tira, velho. Vai! Tem que sair da brincadeira, pô. Tem que ir batendo. Tem que ir batendo. Isso aqui não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Não invento de fazer brincadeira. Não vai ter o tira, velho. Galera do céu. Minha bolsa. O Davi disse que viu minha bolsa mexendo. Tem que nem alguma coisa correndo aqui, galera. Mano, tem alguma coisa correndo aqui, por cima. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem alguma coisa mexendo na bolsa dela aqui, velho. Clareia aí pra mim, velho. Deixa eu abrir aqui. Carrega aí, senhor. Mano, eu jogo o tabuleiro hoje aqui. Semana. Semana aí. Oi? Oi? Oi, Davi. Por que tu viu minha bolsa se mexendo? Olha o que é. O que é isso, velho? Como é que... O que é isso, mano? Como é que essa boneca veio parar aqui? Que merda é isso? Isso é a boneca Julieta, cara. Como é que... Agora... O que é isso, mano? Como é que essa boneca veio parar aqui? Que merda é isso? Isso é a boneca Julieta, cara. Julieta? É. O que essa porra tá fazendo aí? De onde vem essa boneca? Ela... Eu resgatei ela numa lenda aí. Como é que ela veio parar aqui, mano? É bastante pesada essa lenda aí dessa boneca. Quando eu peguei nela, sem luva, eu passei mal. Essa porra veio parar aqui, velho. Pega aí pra ver. Cuidado, mano. Não pega nela, não. Eu peguei nela, eu passei mal. Juro a você. Me deu dor de cabeça, vontade de vomitar. Quase que eu caía. Cuidado, velho. Tá aqui, né? Soltei. Onde isso aí, ó? Isso aí, você? Esquenta, vai dar um negócio de um outro. Fui mal. Juro a você. Me deu dor de cabeça, vontade de vomitar. Quase que eu caía. Do outro lado, velho. Soltei. Onde isso aí, ó? Isso aí, você? Esquenta, vai dar um negócio de um outro. Agora, como é que essa boneca veio parar dentro da minha bolsa, cara? Isso aí, velho. Gente, você... Olha, eu não comecei a gravar no momento que apareceu uma coisa aqui dentro. Quem entrou? A gente tava vindo aí pela foto. Cara do céu, como é que essa boneca veio parar aqui? Ó, galera. Pra vocês verem, eu botei minha laterna, botei o celular, minha carteira que está ali e botei Minha arma, minha arma que não está, minha arma não está aqui. Meu Deus, velho. Como é que essa boneca veio parar aqui, Davi? Eu acho que ela tirou e entrou aí dentro. Agora ela ia adivinhar que eu vinha pro velho satânico? Mano, ela esqueceu. Eu senti uma coisa ruim. Davi, não é brincadeira, Davi. Pega pra você ver. Tô com medo, velho. Mano, eu peguei nela e testei. Já senti. Toca aí pra vir. Já senti, mano. Olha a sensação. Ué, tá esperando? Quer alguém aí? Tô com medo, velho. O que é isso? Cara, é batida direta aqui, cara. Deixa eu tocar, velho. Tem alguém correndo lá, hein? Eu toco. Deixa eu ver, mano. Cara, agora foi ali. É, mano. Mas é a parte de baixo. E foi forte. Foi. Se tiver alguém, a gente vai atirar, beleza? Eu vou fechar essa bolsa, cara. Não, fechou. Você vai de volta comigo. Você não vai ficar aqui. Só você não vai sentir nossa boneca, velho. A gente tem que achar um jeito de queimar essa... Essa entidade, cara. Essa entidade não é brincadeira. Não, não. 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 É, vamos até ali, só pra ver. É, eu, quando eu fui procurar a minha arma, não achei, cara. Essa boneca, ela entrou aqui. É como? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Você pode reparar assim, velho. Tem alguém aí? Aí. Olha lá. Eu tô fazendo... E se mexeu, tu viu? Cadê? Alguém virou lá pra mim ver? Você não mexeu agora. Vai, tá bom. Mano do céu. Vamos lá ainda, viu? Vamos. E aí? E aí? Aí. Olha aí, gente. Essa calça aqui. Como é que essa calça aí, ela tá cheia? Que nem que tivesse alguma coisa dentro dela. Não. Olha aí. Puxa. Tem uma agulha aí. Não tem nada. Não tem nada. Puxa. Cara do céu. Escutaram? Não, subiu. Mano. Deixa eu ligar a você que se houver demônio, porque ele tá aqui. Ele não quer, não é aqui. Bora, bora. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. É isso aí, galera. Tá bastante tenebroso aqui. Galera, que claridão é aquela ali? Desculpa. Claridão enorme aqui, cara. Cara, a calça tá pegando fogo, meu. Fogo na calça, velho. Essa calça tá renteirinha agora, cara. Olha o cheiro de queimado. Meu Deus, gente. Tá pingando, cara. Isso aí. Olha, mano. Você tá pingando, meu. Bora, bora. O que é isso, meu Deus? Você é o velho satânico, cara. Vamos embora, vamos embora. Corre, cara. Cara do céu. Você é o velho satânico doido. Mano do céu. Cara, como é que pode, né? Passou agora. A calça tava boa. Galera, não é brincadeira, galera. Vamos pra ir embora, galera. Beleza? Valeu. Falou. Tchau, mano. Até o próximo vídeo aí, galera. O velho satânico não quer a gente aqui, galera. Não é brincadeira, tá? Isso é verdade, mano. A calça pegou sozinho, mano. Fogado aí, beleza? Você é louco, tio. Ô, louco. A gente escutou uma bateria ali muito grande. Foi perto de tudo, não foi, Davi? Foi perto do Davi, mano. Foi perto do Davi. Aqui é sinistro, tá aqui, cara? Foi muito sinistro, mano. Aqui. Você é louco. Tem que cuidar, mano. Sei isso, mas одним conto. Tchau, que vai.